Olá, queridos apazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos contado com as muitas misericórdias do Papai para com a nossa vida e o nosso coração. Muito, mas muito, muito, muito está feliz, por isso, entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para mim e para a tua vida, quero ser breve, bem rapidinho, mas quero trazer algo dos céus para o nosso coração neste exato momento. E enquanto você está chegando, deixa eu dar aquele recadinho abençoado para você, dia 13 de setembro de 2019, nosso encontro acontece em Cuiabá, Mato Grosso, tá certo? Você é o nosso convidado, entrada gratuita. Dia 27, dia 28 de setembro de 2019, nosso encontro acontece em Londres, na Inglaterra, tá certo? Na The Fathers House Church, você é o nosso convidado a ir adorar a Jesus juntamente conosco. E dia 29 de setembro, estarei ministrando a palavra de Deus em Paris, na França, beijo para todos que nos acompanham ali de Paris, eu sei que já tem um grupo lindo, nos aguardando, feliz com o que Deus vai fazer naquele lugar. E eu já quero, ó, mandar um beijão para você que nos acompanha ali de Paris também, de toda a França, de toda a Inglaterra, para você que nos acompanha de fora do Brasil, para você que está aí, ó, fora do Brasil nos acompanhando. E então deixa eu aproveitar e já falar aqui uma coisa para vocês, para você que nos acompanha de fora do Brasil e tem perguntado quando que a gente vai abrir agenda para 2020, qual mês que a gente vai abrir agenda para a Europa. Olha só, estaremos, estaremos no mês de setembro, a partir do dia 15 de setembro, nós estamos com a agenda aberta, tá certo? Para fora do Brasil. Você tem interesse, você está acompanhando de fora e estava esperando esse momento, tem interesse? Então dá uma ligadinha lá na assessoria pessoal, tá bom? Fala com o irmão Elialdo Alves e conversa com ele e vai dar tudo certo em nome de Jesus e nós vamos glorificar a Deus no seu culto de ação de graça, na sua igreja, na sua casa. Vamos fazer uma festa linda para Jesus. Então liga lá, tá certo? E fala do teu dia, fala do desejo do teu coração de nós estarmos aí com você e vamos dar glórias a Deus juntos. Queridos, como é bom, né? Saber que tem um Deus que cuida de nós. Como é bom saber que tem um Deus que pega na nossa mão quando a gente já não tem mais força e nos põe de pé. Que tem um Deus que nos dá direcionamento quando nós não sabemos mais para onde ir, por onde seguir, o que fazer. Ele vem e nos aponta o caminho certo, aquietando o nosso coração e mostrando que é conosco na caminhada. Isso não é maravilhoso? Saber que ainda que todos nos virem as costas, ainda que nos apedrejem, ainda que nos julguem, nos condenem, ainda que façam o que quiserem, todavia há um Deus que nos justifica, há um Deus que nos defende, há um Deus que nos protege, há um Deus que fala por nós e é tão lindo quando a resposta de Deus chega. Eu quero profetizar sobre pessoas que estão aí do outro lado. Olha aqui, Deus está falando assim para você nesse exato momento. Descansa, porque sou eu que respondo por ti. Descansa, tem gente que às vezes quer se justificar, às vezes olha aqui, quer mostrar uma coisa, quer mostrar outra. O papai está falando para você, apenas descansa, apenas descansa, porque eu estou fazendo por você aquilo que nem mesmo você poderia fazer. Você está entendendo? Então descansa o teu coração na presença de Deus, porque Ele cuida sim da tua vida, da tua história e da tua caminhada. Queridos, a palavra do Senhor vai nos falar a respeito de um determinado dia em que Davi vai para o campo de batalha. E sabe o que é que eu acho lindo? Ele teve que escolher em qual guerra ele iria entrar. Na minha e na tua vida não é diferente. Todos os dias, queridos, nós somos cercados por batalhas. Algumas maiores, algumas menores. Mas com certeza muitas batalhas vêm ao nosso encontro. E o que cabe a nós? Escolher em que guerra entrar. Sabe por quê? Porque existem guerras que não valem a pena. Existem guerras que não valem a pena. Quantas vezes nós nos desgastamos com algo pequeno? Com algo pouco? Com algo que depois que você recebe a razão, ou depois que você obtém vitória, depois que você diz, é, realmente eu estava certo, você olha e daí? Mudou o que no teu dia? Além de ter te desgastado. Além de ter te deixado cansado. Além de ter te irritado. Além de ter, olha aqui, te pressionado. O que mais mudou no teu dia? O que de benéfico trouxe pra tua vida? Nada. E quantas vezes nós entramos em guerras desse tipo? Em guerras que não vale a pena guerrear. Em guerras que não vale a pena entrar. E o nosso dia, ele é cercado dessas guerras. Preenchidos por essas guerras. E somos nós que vamos selecionar. Em qual guerra nós vamos colocar os nossos pés. Você está entendendo? Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. A Bíblia vai nos falar que Davi, ele chega no campo de batalha. Havia um gigante lá. Um gigante chamado Golias, um filisteu. Que ficava afrontando a Israel, gritando, chamando alguém pra guerrear com ele. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Davi, ele adentra nesse cenário. Logo, as pequenas guerras vão se formar. Primeiro, seus irmãos irão olhar pra ele e chamarão ele de presunçoso. Dirão pra ele, nós conhecemos a presunção do teu coração. Nós sabemos que você deixou aquelas ovelhas lá no deserto. Aquelas poucas ovelhas no deserto pra vir aqui. Pra vir se apresentar. Pra vir aqui se mostrar. Você está entendendo? Eles vão começar a afrontar a Davi. Queridos, eu estou falando dos irmãos de Davi. Eu não estou falando de pessoas desconhecidas de Davi. Eu estou falando dos irmãos. Pois é, as vezes que eles... Olha que a guerra, ela vai estar bem próxima. Mas ela não vale a pena ser guerreada. Agora imagina só se Davi tivesse parado pra responder os seus irmãos. E começasse um bate-boca ali no meio do campo. Davi ia ficar cansado antes de sair com vitória. Imagina só se Davi começasse a brigar com eles e falar. Quem disse que eu sou presunçoso? Como que você prova que o meu coração tem presunção? Você me conhece por dentro, por acaso? Você sabe o que eu estou pensando? Imagina se Davi começasse um bate-boca ali. Ele se desgastaria. Traria uma cena pra dentro daquele cenário, queridos. Desnecessária. Chamaria a atenção de uma maneira errada. E olha aqui. E o inimigo conseguiria o seu objetivo que era fazer Davi perder o foco. Mas quando Davi escuta os seus irmãos formando guerra contra ele, ele decide. Eu não entro nessa guerra. Deixa eu falar uma coisa. A guerra só é guerreada quando você entra nela. Ah não, mas é porque fulano falou de mim. Eu vou lá. Vou lá tirar satisfação. Não, mas é porque Beltrano tá falando no meu nome. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou falar. Sim. Você vai lá. Você vai bater boca. Você vai se desgastar. A pessoa vai dizer que falou. Ou vai omitir. Vai dizer que não. Vai acabar mentindo pra você. E aí? Qual é o benefício que você vai usufruir dessa situação? Além de se desgastar, além de se estressar, além de cansar. Aí quando você olha pra uma situação dessa, você diz. Fulano falou de mim? Foi. Tudo bem. Meu advogado tá aí. Quem é o teu advogado? Jesus. Não. Fulano tá dizendo que eu fiz isso, fiz aquilo. Tem problema não. Meu juiz julga a causa. Quem é o teu juiz? Meu juiz é Deus. Você tá entendendo? Aí você não se desgasta com coisas que não vai. Que não vai lhe trazer nada. Além de cansaço. Além de irritabilidade. Além de pressões. Você não vai se desgastar dentro dessas guerras. Porque elas não te trazem nada. Elas não te trazem nada além disso. Olha aqui. Se Davi tivesse se disposto a entrar naquela pequena batalha contra os seus irmãos. Ele teria perdido o foco, queridos. Ele teria... Ele teria... Talvez até tivesse vencido, sabe? Mas o que ele ganharia com aquela vitória? Queridos, a gente tem que analisar. Que tipo de guerra eu vou entrar? Vale a pena? Fulano falou de você. Não vale a pena entrar nessa guerra, não. Deixa ele falar sozinho. A guerra só é guerreada se eu botar o pé dentro dela. Então deixa ele falar sozinho. Porque quem vai me justificar é Deus. A minha vida... A minha vida... É a maior resposta pra quem está falando mal de mim. Sabe por quê? Porque é na minha vida que vai ter os frutos. É na minha vida que vai ter a vitória. É na minha vida que vai ter as concretizações. As realizações. As conquistas. Então deixa quem quiser falar de mim. A minha vida é a melhor resposta. O meu Deus é o meu justificador. Você está entendendo? Você está entendendo o que o papai está falando pra você? Observe. Havia um campo de batalha. E a primeira pequena batalha que se levanta contra Davi é formada pelos seus irmãos. Mas ele decide não guerrear contra eles. Segundo, quando ele diz, eu vou contra o gigante. A Bíblia vai nos falar que Saúl se levanta e diz assim, não, você não. Você não tem capacidade. Você é pequeno. Você é inexperiente. Esse daí, ó, é grande demais. Tem experiência de batalha. Você não vai conseguir. Ou seja, outra pequena batalha se formando dentro do campo. Imagina só se Davi, ao olhar praquilo, entrasse numa guerra. Pra tentar se justificar de uma maneira intensa. Pra tentar convencer todo mundo. Olha aqui. Imagina só o desgaste emocional e até físico que Davi sofreria antes de enfrentar o que verdadeiramente deveria ser enfrentado. Você está entendendo? Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Saúl olhou pra ele e disse que ele não era capaz. Ele só olhou de volta e disse, já matei leão e urso. Já venci? Já venci no deserto. Então eu tenho bagagem pra isso e eu sei. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Você está entendendo? Você está entendendo que papai está falando aqui pra você? Sempre vai ter gente se levantando pra formar guerra contra você. Mas cabe a você entrar nela ou não. Cabe a você selecionar quais guerras merecem ser guerriadas. Cabe a você entender onde você vai depositar a tua força. Onde você, olha aqui, vai depositar o teu ânimo. Porque se você entrar numa guerra errada, minha filha, você pode até vencer. Mas não vai trazer nada de benéfico de lá. Você pode até vencer. Mas você não vai trazer nenhum troféu de lá. Você vai trazer somente cansaço, desgaste, pressões, irritabilidade. Você está entendendo? E nós temos que agir com sabedoria. E perceber onde que nós vamos entrar. Qual guerra nós vamos abraçar. Que tipo de situação nós vamos colocar nos nossos pés. Porque existem guerras que são inevitáveis. Elas vêm, ó. E a gente de repente está dentro dela e tem que guerrear e acabou. Mas existem guerras que são opcionais. Davi poderia ter guerreado contra os seus irmãos, mas ele não guerreou. Davi poderia ter guerreado contra Saul, mas ele não guerreou. Davi, olha aqui, escolheu guerrear contra o gigante. Porque ali ele teria vitória verdadeiramente. Ali ele teria os seus troféus verdadeiramente. Ali ele teria benefício verdadeiramente. Papai está dizendo, tem muita guerra se levantando. Decida em qual você vai entrar. Qual que verdadeiramente lhe traz vantagem. Qual que verdadeiramente lhe traz vitória. Você está entendendo o que papai está falando para você? Não entre em qualquer guerra, não. Não se deixe, não se deixe atingir por qualquer coisa, não. Não se deixe levar por qualquer pessoa, não. Decida qual guerra você quer guerrear. Está entendendo o que papai está falando para você? Está entendendo o que Deus está dizendo para ti? A Bíblia vai dizer que Davi focou no gigante. Tinha irmão, tinha Saul, tinha um montão de coisa lá. Que ele poderia ter se, ó, perdido o foco. Poderia ter se desgastado. Mas ele olhou e foi para o gigante. E sabe o que aconteceu? O gigante caiu. Porque onde você deposita a tua expectativa. Onde você foca. Onde você se concentra. Onde você deposita as tuas energias, as tuas forças, as tuas... Olha aqui, aquele lugar é o lugar onde você vai obter vitória. É. É daquele lugar ali mesmo. Você já percebeu que quando você está fazendo uma coisa e você está fazendo muito desatento, aí acontece o risco de você fazer o que não era para fazer? É, você está desatento. Você está fazendo aqui e de repente está conversando. Ah, não era nem para ter feito isso. Aí você vai lá e desfaz. Por quê? Porque o teu foco não estava lá. Estava na conversa. Você está entendendo? Pois é. Onde você deposita o teu foco, a intenção do teu coração prospera. Pegou o mistério? Pegou aí o princípio? Onde você deposita o teu foco. Onde você tem foco. Onde você olha. E aonde você se esforça, é lá que você colhe vitória. Não é onde você está desapercebido não, viu? Não é onde as coisas passam e acontecem e você nem percebe não. É onde está o teu foco. E o teu foco não tem que estar nos irmãos que falam mal de você. E o teu foco não tem que estar em saúde, nas lideranças. Olha aqui que desacreditam de ti. Nas pessoas de autoridade que não te veem como um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Não. O teu foco, olha aqui, tem que estar no que verdadeiramente você quer vencer. É. Davi olhou e disse assim, eu não quero vencer meus irmãos. Porque se eu vencer eles, a casa dividida não subsiste. Não quero vencer Davi. Eu não quero vencer Saul. Ele é a liderança dessa geração. Opinião dele, tudo bem. Opinião dele é opinião dele. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso provar nada pra ele. Mas não quero também guerrear com ele. Ele é a liderança que Deus colocou aí. Então que assim seja. Mas esse gigante aí não vai ficar no meu cenário não. Esse gigante aí não vai ficar de pé. Não vai ficar de pé dentro da minha história não. Esse gigante aí, aí eu quero guerrear. Aí eu quero focar. É nele aí, ó. Que eu quero ter vitória. Eu não quero ter vitória sobre os meus irmãos. Eu não quero ter vitória sobre as lideranças. Eu não quero ter vitória sobre quem faz parte do meu exército. Eu não quero ter vitória sobre a minha tropa. Não, eu não quero ter vitória. Tem batalhas ali? Tem. O convívio vai trazer batalhas. O convívio vai trazer guerras, queridos. É inevitável. Mas eu não quero ter vitória diante desse tipo de situação. Eu quero ter vitória mesmo diante do inimigo. É diante do adversário que eu quero ter vitória. Você tá entendendo o que papai tá falando aqui pra você? Deus tá dizendo assim pra ti. Ei, decida onde você quer ter vitória. Decida em qual tipo de guerra você quer entrar. Foca. Foca naquilo que você quer derrubar. Você quer derrubar os teus irmãos? Tenho certeza que não. Porque se esse desejo estiver no teu coração, você não está na essência cristã. Você quer derrubar os teus irmãos? Não, você não quer. Eles podem te fazer o mal que te fizeram. Eles podem... Mas você não deseja o mal pra eles. Eu tenho certeza disso. E tem gente que tem batalhas internas no meio da família aqui. Que se você fosse falar, a gente ficava de boca aberta. Com pessoas que se você viesse nos dizer, a gente ficava até sem entender. Meu Deus, como que pode? Como que pode uma guerra dessa entre esse tipo de pessoa? Não é desse jeito? Mas você não quer derrubar eles. Então você vai focar neles pra quê? Ei. Você quer derrubar as lideranças que não acreditam em você? As lideranças que de repente não conseguem te ver como guerreiro? Como guerreiro? Não, tenho certeza. Você não quer derrotar eles. Você não quer derrubar eles. Não. Se tem uma visão diferente, amém. Cada um vai pro seu lado. Se desacredita de você, amém. É os teus frutos, o resultado do teu trabalho que vai falar por você. Você tá entendendo? Tenho certeza que você não quer ver nenhuma liderança cair. Nenhuma autoridade cair. Você não quer fazer isso. Mas o gigante sim. O gigante sim, a gente quer ver cair. Ah, queridos. O inferno sim, a gente quer ver tombar. O adversário sim, a gente quer ver ir com a cara no chão. Não é desse jeito? Então a gente vai focar nos irmãos pra quê? A gente vai focar em quem desacredita de nós pra quê? A gente vai focar é no inimigo. É. É lá dizer assim, é nessa guerra aqui que eu entro. Deixa as outras de lado. Não vou me desgastar com isso, não. Vou entrar é aqui. Contra o adversário. E sabe o que que acontece? Davi tirou o foco dos irmãos, tirou o foco de Saul e focou no gigante. E a Bíblia vai nos dizer que o gigante caiu. Eu quero profetizar que nessa guerra aí, essa guerra que vale a pena ser guerreada. Nessa guerra aí onde você verdadeiramente tem vitória. Eu quero profetizar que esse gigante vai cair na tua vida, porque você não vai se desgastar em pequenas batalhas. Você não vai olhar pra onde não devia e nem vai se deixar perder a atenção no meio do caminho. Você vai focar no gigante e vai derrubar ele pra glória de Deus. Se você crer, toma posse e recebe. Já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, Cris. Eu quero orar justamente com você. Coloca teu pedido, teu pedido de oração que nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Lembrando, quem não é inscrito no canal YouTube Natália Leandro, passa lá e se inscreva, tá? Tô te esperando. Tô te esperando. Dia de terça e quinta, no caso hoje, teremos ao vivo as 23 horas horário de Brasília, tá bom? Terça e quinta tem ao vivo as 23 horas horário de Brasília no YouTube Natália Leandro e você é o nosso convidado. Passa lá agora pra não esquecer e se inscreva. Vamos orar? Ica, eu oro daqui juntos, nós obtemos vitória. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Deus, por falar conosco nesta hora. Obrigada, Jesus, por nos fazer entender que existem guerras que não valem a pena e que nós não podemos entrar nela. Não importa o quanto nos afrontem. Não importa o quanto nos chamem, nos convide. Deus, nós temos que focar naquilo que verdadeiramente nos traz vitória. É, Deus, nós não queremos derrubar sangue do nosso sangue. Nós não queremos ir contra nenhuma autoridade que o Senhor constituiu. Deus, o que nós queremos é ver a queda do gigante. E é aqui que nós vamos focar. E é nessa guerra que nós vamos entrar. E é aqui que nós vamos obter vitória na Tua presença. Eu quero profetizar sobre você, sobre a Tua casa, sobre a Tua família. A queda do gigante em nome do Senhor Jesus. Se você crer, ora comigo. Recebe a queda do gigante aí do outro lado. Confirma nos comentários com o Teu. Amém. Amém, queridos. Que Papai do Céu abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém.